A ministra Maria Tereza de Assis Moura nasceu em São Paulo, capital, onde também iniciou a trajetória acadêmica e profissional. É mestre e doutora em Direito Processual pela Universidade de São Paulo e especializada em Direito Penal Econômico e Europeu pela Faculdade de Coimbra, em Portugal. Maria Tereza é reconhecida em diversos países, tanto na advocacia como no meio acadêmico. Ativa participante de eventos internacionais, integra o Conselho Consultivo da Rede Mundial de Integridade Judicial da Organização das Nações Unidas. É ministra do Superior Tribunal de Justiça desde agosto de 2006, em vaga reservada à advocacia. O STJ sempre integrou os colegiados especializados em Direito Penal. Presidiu a sexta turma de 2010 a 2012 e a terceira sessão de 2011 a 2013. Maria Tereza de Assis Moura foi ministra substituta do Tribunal Superior Eleitoral de 2013 a 2014 e ministra efetiva de 2014 a 2016. Também corregedora-geral eleitoral entre 2015 e 2016. Ainda em 2016, até o ano de 2018, foi diretora-geral da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a INFAM. No bienio 2018-2020, atuou como corregedora-geral da Justiça Federal e como vice-presidente do STJ. De 2020 a 2022, encarou outro desafio, a Corregedoria Nacional de Justiça. No órgão correcional, Maria Tereza conseguiu reduzir em 100% o acervo, tornando mais célebre o atendimento a novas demandas. No bienio, foram baixados 16.300 processos. Atualmente, o índice de dependências é o menor registrado desde 2008. A partir de agora, Maria Tereza vai ocupar a presidência do STJ e do Conselho da Justiça Federal até 2024. Ela é a segunda mulher a comandar o Superior Tribunal de Justiça desde a instalação, em 1989.